Eu restaurei os meus fluidos, meu paciente já teve a diurese. Não precisa ficar na... Se o paciente não tá chocado, não precisa ficar louco, querendo ir muito rápido. E quando você faz, você repõe o volume, você consequentemente diminui a glicemia. E aí você pode diminuir ela muito rápido, aumentar o risco de democerebral. Então, faz lá em 30 minutos, beleza? Uma hora, 20 por quilo, você vai reavaliando. Mantenha esse paciente hidratado, tá? E aí a fase de manutenção tá aqui, ó. De 1,5 a 2 litros por metro quadrado, certo? Não passar de 3. Você pode descontar esse volume ofertado ou não. Eu particularmente sugeri pra vocês, começa com 1,5. E aí vocês não precisam ficar descontando esse volume, tá? Só tenha em mente pra não passar de 3 litros por metro quadrado por dia, beleza? Tenha esse número em mente. E você vai fazendo na sua anotação quanto que você foi fundindo de volume, tá? Não é preciso descontar o volume da diurese. Tem gente que media quanto que urinou pra botar quanto que... Para, gente, esse trem já é difícil pra caramba, não precisa complicar mais, beleza? E aí a gente começa essa fase de manutenção com soluções isotônicas acrescidas de potássio. E aí a gente se baseia no potássio cérico, ok? Como que é esse valor? Colhi o potássio do meu paciente, veio maior que 6. Eu não preciso repor de manutenção com potássio ainda. Vamos esperar. 4,5 a 6, eu vou usar 20 max por litro de potássio, certo? Vou mostrar pra vocês como que a gente faz. De 3,5 a 4,5, eu posso colocar 40 max. De 2,5 a 3,5, a recomendação, que é até da aula do congresso, tá? É que a gente faça 20 max por litro já na expansão. Então, chegou esse paciente grave e eu colhi já uma gás, já tenho restado a gás, eu posso fazer esse potássio. Não deixar pra fazer na fase de manutenção. Então, quando o meu paciente já tiver, por exemplo, que a gente começa a manutenção, geralmente junto com a insulina, né? Cada uma num acesso, tá bom? Então, já fazer antes pra já normalizar esse potássio, que é o caso do nosso paciente. Eu trouxe esse exemplo pra vocês, tá? E no caso de paciente com potássio cérico menor que 2,5, isso é o cérico, não é o corrigido, tá? Você vai fazer uma reposição rápida. Aqui é 0,3 max quilo hora, tá, gente? Sorry. Deixa eu até arrumar aqui, tá? Hora, tá bom? Max quilo hora, tá bom? Então, 0,3 max quilo hora. Então, esse paciente com potássio menor que 2,5, cérico, esse potássio, na verdade, desse paciente, é muito mais baixo. Então, idealmente, antes de começar a insulina, corrija esse potássio, tá certo? A gente vai adicionar a glicose a essa solução de manutenção quando a glicemia estiver em torno de 250 a 300. Ok? E se você tiver o seu paciente com sódio corrigido maior que 160, tiver um cloro alto, ou osmoldade sérica maior que 340, você pode ofertar pra ele, não um soro isotônico, você pode ofertar um soro hipotônico, que daria em torno de 70, 77 max por litro, que seria o NSL A045, que é só uma parte de fisiológico e uma parte de água destilada. Ok? Não é nada complexo, é muito complexo, não. Ah, é 500 ml? Beleza, 250 de soro fisiológico, 250 de água destilada, tá? Nada muito complexo. E iniciar dieta oral assim que condições clínicas, preferencialmente a partir das primeiras 24 horas, tá? De tratamento do paciente, ok? A Raíssa falou, Doutora Maria Eugênia Gordilho. Isso, muito fofa ela, muito gracinha. A aula foi muito legal, foi muito boa mesmo. Ok? Joaquim tá perguntando da insulina. Vamos falar da insulina já, Joaquim, calma-se. Certo? A Lana falou que aqui na Bahia elas usam muito o do Dr. Crestio. Não conheço. É bom? Manda pra mim depois também. Manda pra gente ver. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Tchau.